A Ana Guimar e Diogo Alcacina conheceram-se quando integraram o elenco de morangos com açúcares, da TV e, desde então, nunca mais se largarão. Ou quase nunca. Passados praticamente 13 anos desde que começaram a namorar, Patrícia revela agora, pela primeira vez, que a relação já passou por momentos menos bons e que chegaram a estar separados. Já estivemos mais afastados, já paramos para respirar. É a primeira vez que estou a dizer isto, revela a intérprete da série da Cic Golpe de Sorte, tendo vista a Daniela Oliveira. A revelação surge cerca de um mês depois de Ana Guimar ter recorrido às redes sociais para detalhar curiosidades sobre a relação. Não somos muito carinhosos nem melosos em público. Não somos dos beijos apaixonados na rua nem de partilhar a mesma toalha de praia. Não somos pelos passeios de barco a ramos no jardim do Campo Grande nem somos pelos ramos de flores ou pelos bombons inesperados. Somos completamente diferentes no trabalho, na forma de estar na vida, nas crenças e nas ambições. Trocamos ideias, partilhamos fragilidades, segredos e piadas secas. Ele sabe que eu tenho um alfaitio e eu sei que ele é um desarrumado de primeira, escreveu. Todos os dias me dão um beijo de boa noite quando me deita e sempre que me atendo o telefone chama-me Fufa. O resto deixamos só para nós. Esta fotografia é de trabalho e reflete muito daquilo que somos, apesar de não parecer nada. Acreditem que é tudo. Parecendo que não, foi quase nesta figura que nos conhecemos. Rematou. 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 Rematou.